Uma empresa grande de capital aberto compra 833 milhões de Shiba Inu para oferecer para os seus clientes investidores. Se você ficou curioso, já deixe o seu like aqui embaixo e comenta hashtag Shiba Inu. Beleza? Então, bora para o vídeo. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Daniel Farias, eu sou investidor entusiasta no mercado de criptomoedas. Se você gosta do conteúdo de DeFi, Blockchain Games e criptomoedas em geral, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder meus próximos vídeos. Olha, antes do vídeo começar, eu quero fazer um anúncio de um curso que eu estou preparando com um analista técnico do mercado financeiro. Assim, você vai poder identificar as melhores criptomoedas que podem disparar de preço, analisar elas no gráfico, analisar também os fundamentos dela, entender o que significa várias palavras técnicas aí, que eu sei que te deixam confuso na hora de dar uma olhada nas criptomoedas. E muitas outras coisas, por exemplo, comprar criptomoedas fora da Binance, como nunca caírem em golpe de criptomoedas. E muitos e muitos outros assuntos vão ser abordados nesse curso. Mas para você participar do lançamento do curso no valor promocional, você tem que entrar no primeiro link da descrição, que é um grupo de WhatsApp fechado, e lá nós vamos passar as informações do curso, tá bom? Então, bora para o vídeo. Pessoal, eu estou com a Shiba Inu aberta aqui na CoinMarketCap. E ela deu uma leve subida aqui nas últimas 24 horas, com 4,39%. E nós já vamos aqui para a nossa notícia. A notícia que eu estou falando para vocês. Vamos apenas atualizar aqui alguns dados. Porque o mercado das criptomoedas está ficando eufórico de novo. Olha só, o Bitcoin disparou, o Eterno disparou. E pode ser que já esteja querendo arrastar as outras criptomoedas. Então, vamos dar uma olhada na notícia da empresa de capital aberto, que comprou 833 milhões de SHIB para oferecer para os seus investidores. Bora lá. Embora valendo apenas 50k de dólares, Tokens.com observa que é a primeira empresa de capital aberto a expor seus investidores à criptomoeda SHIB. A empresa de capital aberto Tokens Corp anunciou na segunda-feira que comprou 833 milhões de tokens SHIB no início deste mês. Embora seja uma boa quantidade de tokens, esse investimento vale entre 50 mil e 60 mil dólares no dia que a empresa comprou os tokens. A Tokens.com disse que comprou o token SHIB em 3 de novembro, menos de uma semana após o seu ATH, o seu All Time High, o seu valor máximo histórico, quando o preço estava entre 7,1 e 6,3. Então, pessoal, essa é a primeira empresa de capital aberto que anuncia publicamente que ela comprou a criptomoeda SHIB. Acreditamos ser a primeira empresa de capital aberto a fornecer aos seus investidores a exposição aos tokens SHIB, comentou o CEO Andrew Kigel. No momento em que escrevo, SHIB está sendo negociado a 5,606. Isso aqui realmente está um pouquinho desatualizado, mas nem tanto. Nós podemos ver ali que o preço da SHIB olha só, está em 5,705. Quase nada de diferença aqui do artigo. Uma queda de 35% em relação ao máximo histórico. Isso é verdade. Você acha que a SHIB pode voltar a ultrapassar o Dogecoin? Comenta aqui embaixo. Em seu anúncio oficial, a empresa definiu SHIB como alternativa de token baseada em Ethereum para Dogecoin, que opera na plataforma Proof of Stake ambientalmente amigável. Ou seja, realmente as plataformas e as blockchains Proof of Stake são mais amigáveis as pessoas que estão entrando e ingressando no mercado de criptomoedas. Ao contrário do Dogecoin, que é apenas uma moeda meme, o ecossistema SHIB também oferece suporte a NFT, GameFi e negociação descentralizada por meio da SHIB SHIBA SWAP. Realmente, é o seguinte, a Dogecoin é só uma criptomoeda e ela sobe por causa da força da comunidade e da especulação. Já a SHIB, ela sobe por causa disso também, mas ela está tentando criar um ecossistema funcional baseado em NFT, GameFi, que é a junção de DeFi, que são finanças descentralizadas, junto com os jogos também, e negociação descentralizada por meio da SHIB SWAP, que é a exchange descentralizada aí da SHIB INU. Vamos lá, SHIB INU evoluiu para se tornar uma das maiores, mais populares e líquidas criptomoedas do mundo, com seguidores muito leais, isso é verdade. Quando fala de liquidez, a SHIB INU realmente tem muita. O que seria liquidez para a SHIB INU? Seria o fato de você conseguir comprar e vender ela praticamente instantaneamente em qualquer mercado de criptomoedas. Ela realmente tem um volume enorme que faz com que a pessoa, a qualquer momento que ela quiser comprar, ela consegue, a qualquer momento que ela quiser vender, ela consegue também. E eles falam aqui dos seguidores muito leais. Realmente, isso é uma coisa muito interessante para a comunidade SHIB INU. Nós podemos ver que quando o preço da SHIB INU despenca, muitos seguidores leais começam a comentar sobre a SHIB INU e colocar sua hashtag SHIB INU, inclusive faz isso aqui nesse vídeo. E mostrando a sua confiança na criptomoeda, eu já vi inclusive comentários dos meus vídeos, o pessoal comentando que vai segurar, não importa o que aconteça, se despencar, se subir, o cara vai ficar segurando ali. então realmente tem uma comunidade de seguidores muito fiéis. Acrescentando que foi devido ao baixo preço de negociação do SHIB que eles conseguiram comprar um número significativo de tokens. Então, eles estão considerando aqui que a SHIB está com um preço baixo, o que é interessante. Recentemente, a comunidade SHIB ficou animada quando foi descoberto que o código-fonte do site do fabricante de carros elétricos da Tesla do Elon Musk tinha SHIB na seção de tipo de pagamento. O desenvolvedor do ShibaSwap também reconheceu isso no Twitter, mas disse que Musk poderia muito bem estar trolando a comunidade SHIB ou poderia ser um codinome para outra moeda canina como o Toshcoin que Musk favorece. Nada a respeito disso foi revelado pela Tesla ainda. Olha só, aqui nós temos o tweet oficial do desenvolvedor da SHIB que ele acredita que a Tesla pode apenas estar trolando a Shiba Inu porque ela colocou lá dentro do código-fonte na seção de pagamento o nome SHIB e eles acabam achando que é apenas uma trollagem afinal o Elon Musk ele é a favor da Dogecoin não da Shiba Inu ele já deixou isso claro e pode ser apenas uma trollagem mas não importa o Elon Musk ele já não está conseguindo impactar tanto assim a Shiba Inu que está crescendo com as próprias pernas então se você gostou desse vídeo já deixe o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal ativando o sininho para não perder meus próximos vídeos um forte abraço e fique com Deus e se inscreve e se inscreve Obrigado.